Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu queria trazer uma receita, mais uma dica de como você fazer um doce, né? Esse é um docinho, pra você tá aproveitando a banana aí, aquela banana bem madura que provavelmente você iria jogar no lixo. Então essa é uma dica que eu quero passar pra vocês, é um doce bem gostoso, ó. Delicioso pra você tá servindo aí de sobremesa e você pode tá fazendo em uma grande quantidade também. Eu sou a Rose e esse é o novo jeito de se alimentar. Eu sou a Rose e esse é o novo jeito. E aí você vai mexer bem assim, ó, sempre e vai esperar essa banana cozinhar. Então você fica sempre mexendo, por isso que eu coloquei água pra poder reduzir e cozinhar a banana. O ponto, meninas, é esse, assim, ó, tipo de brigadeiro, que sai limpo na panela quando você vira. Aí já tá bom. Você pode ter duas opções, você pode pegar e peneirar pra sair todas as bolinhas de banana, ou se você gosta, não tem problema, esses pedacinhos, você deixa. Aí, ó, chegou nesse ponto, assim, ó, como brigadeiro, é você desligar. Depois que tiver gelado, aí você coloca o creme de leite por cima, né? Lembrando que você pode fazer colocando uma travessa grande, né? Fazendo uma travessa grande. Além de ficar bem bonitinho, fica bem gostoso. É uma delícia, gente. Então é isso, meninas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado dessa dica. Não esquece de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo e de se inscrever no canal se você não é inscrito.